Colocada Flor de Dália Colocada Zum 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 A veterinária Nicole Duarte está animada com a Zum 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 Lá por fora vai chegando a Temperança Colocada a Temperança vai chegando Qualitore Qualitore No primeiro Olympic Helsinki Estúdio Vale do Paraíso do amigo Marcelo Agora fora Lili Vale do Doce Ilusão Atenção Foi dada a partida meia dúzia Qualitore pulou com atraso Brother Light toma a ponta meio corpo um corpo inteiro John Jetty em segundo 2 e 3 Temperança em terceiro fazendo mães em quarto atua Flor de Dália Atacada lá por fora pela Incigante Lady avança Olympic Helsinki Junto aos paus tomou quinta quarta tomou a terceira Final da reta oposta na ponta Brother Light um corpo inteiro John Jetty em segundo Olympic Helsinki em terceiro Temperança em quarto em quinto Com a cabeça em pé a Flor de Dália em sexta Incigante Lady na sétima Colocação lá por fora Zum 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 Passam da primeira para a segunda metrada Grande curva Brother Light tem a ponta Um corpo inteiro John Jetty em segundo Junto aos paus Olympic Helsinki Quarta em terceiro em quarto Temperança em quinto vai atuando a Flor de Dália Pisaram os setecentos Brother Light tem a ponta Lá por fora John Jetty em segundo Com Olympic Helsinki pequeno Junquinha no quinto andar Lá por fora Temperança em quarto Com o Toro na curva de chegada Entram pela reta final Brother Light tem a ponta John Jetty em segundo Temperança em terceiro Olympic Helsinki procurando uma passagem Avança avança Lille Valley E K por fora vai avançando Brother Light pisaram a sede dos três Brother Light na ponta Um corpo inteiro Temperança em segundo K por fora vai avançando John Jetty E mais aberta avança Zum 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 A Zum Zum vem picada pela cobrinha da barriga amarela Avança por fora Brother Light tem a ponta Zum 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 Avança por fora Brother Light tá brigando Mas a Zum 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 vai dominar Vai livrando cabeça Temperança em segundo Cruza uma faixa final Zum 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 Temperança Brother Light Depois de Lille Valley Até a última colocação Pimp Tchau 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 Obrigado.